Harmony Hair. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando mais informações dessa fórmula super avançada e importada, que vai reduzir 98% a sua queda de cabelo, vai restaurar então as suas falhas capilares e fortalecer os seus fios. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar isso e muito mais, todos os detalhes, como funciona, como você deve tomar e alguns alertas importantes antes de você iniciar o tratamento com o Harmony Hair. Antes de eu passar então mais informações detalhadas sobre o Harmony Hair, já quero te passar um alerta rapidinho referente ao site oficial. Se você já tem interesse em adquirir e realizar o tratamento para o seu cabelo, você pode então estar comprando neste site oficial que eu deixei aqui abaixo do vídeo, está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Te passo essas informações aí para você não estar caindo em sites fraudulentos, onde você pode perder os seus dados, acabar encuando no seu cartão, pegando informações pessoais, então muito cuidado para você não cair em ciladas desta forma. E também para você tomar o tratamento da forma correta com o produto original e não perder o seu dinheiro tão bem com o produto falsificado que ainda prejudica sua saúde. Então, muita atenção! O Harmony Hair, então, ele tem uma fórmula 100% natural que vai realizar um tratamento de dentro para fora. Então, você consequentemente vai ter folículos capilares mais fortes e resistentes, vai ter um cabelo mais brilhoso, mais sedoso, vai reduzir sua queda, crescer novos fios, vai reduzir também essas falhas que você tem no cabelo, cabeludo, nas suas entradas. Você vai perceber, então, cabelos mais fortes, mais sedosos, né? Esse tratamento com o Harmony Hair você tem uma resposta muito rápida. Ele é 10 vezes mais eficaz que muitos encapsulados, implementação que você toma aí, vitaminas, né? Para o seu cabelo que você encontra aí no mercado afora. E também, gente, ele ajuda muito no fortalecimento das suas unhas, unhas mais fortes e menos quebradiças. O Harmony Hair, como eu comentei antes, ele possui ingredientes 100% naturais, como o ácido pantatênico, biotina, retinol, ferro, zinco, selênio, ácido fólico e muito mais, tá? Tudo isso você consegue acompanhar ali no site oficial, consegue ver todos os ingredientes 100%, fotos do antes e depois de pessoas que estão tratando com o Harmony Hair, tá? Você tem uma garantia também de 90 dias, caso você achar que não adiantou para você, não teve nenhuma mudança. Então, você tem ali também o contato via WhatsApp no site, para mais informações que você tenha interesse em saber. Agora, um recado muito importante para o tratamento com o Harmony Hair. Muita atenção nessa informação. Por quê? Porque você precisa realizar da forma correta o tratamento, para você realmente colher esses resultados, né? Que você está almejando, que é tomar duas cápsulas ao dia, tá? Então, você vai tomar logo após o café da manhã e uma antes de dormir, tá? Bem certinho. E por, no mínimo, três meses de tratamento, tá? Porque nenhum remédio é milagroso, nenhum tratamento é milagroso. E isso é informado porque tem gente que toma duas semanas, três semanas e acha que não funcionou. Mas, na verdade, tem um tempo de tratamento. Então, por isso que a gente reforça, que é pelo menos três meses. O próprio produtor, né? Reforça isso. Olha no site que você vai verificar tudo certinho. E você pode estar tomando o Harmony Hair por tempo ilimitado, por ser natural. Não ter contraindicações. É só no caso acima de 18 anos, né? Recomendado começar tratamento. E gestantes, lactantes, é bom dar uma confirmada com o médico, para ver se realmente você pode estar consumindo, certo? Mas, no mais, você pode tomar sem preocupação, sem medo. Ele é aprovado pela Anvisa, tá? E também, gente, uma observação bem legal de passar para vocês também, que é referente à maioria desses tratamentos que você realiza para o cabelo, ele cresce pelos em todo o seu corpo. Né? Axila, bigodezinho, sobrancelha, né? Em outros lugares também. O Harmony Hair é somente para o couro cabeludo. Então, é uma grande vantagem, além de todos os benefícios que eu já te passei antes. Então, é isso, gente. Eu espero ter te ajudado com essas informações do Harmony Hair. Caso você tenha alguma dúvida ainda, deixe sua mensagem aqui que eu vou te responder. Mas, reforçando, o site oficial está aqui abaixo. Olhe com calma, tem uns combos promocionais muito legal para 3 meses, 6 meses de tratamento. Então, não perca mais seu tempo. Então, Harmony Hair, sim, funciona, vale a pena. E eu aconselho muito você começar o seu tratamento imediatamente, certo? Até mais! E eu aconselho muito legal para o seu tratamento.